Preste atenção, a ação de Esther acontece no capítulo 4 e no capítulo 5 as coisas continuam a piorar, de modo que chega no final do capítulo 5 e a estaca está levantada para que Mordecai seja pendurado nela. A mudança só começa a acontecer aqui no capítulo 6. É aqui no capítulo 6 que os inimigos de Deus começam a cair e o povo de Deus começa a ceder. E a pergunta é, onde estão Esther e Mordecai no capítulo 6? Esther nem aparece no capítulo 6? E Mordecai é o participante absolutamente passivo aqui. Deus é quem de forma silenciosa e invisível está mudando as coisas e restaurando a sorte do seu povo. Este é o ensino bíblico. Irmãos, Deus é quem nos protege e nos salva. Mais uma vez, isso não torna as nossas ações sem sentido. Você vai ver depois que Esther ainda vai ter oportunidades de se posicionar de modo obediente a Deus diante de Assuero por amor do seu povo e Deus vai usar as ações de Esther para, de alguma forma, realizar aquilo que ele tem para realizar aqui. Mas preste atenção. As nossas ações são meio e não são causa daquilo que está para acontecer. Na prática, o que eu estou dizendo é o seguinte, meus irmãos. Nós precisamos ser obedientes a Deus em tudo. Mas nós precisamos tomar muito cuidado, muito cuidado para não imaginar que é a nossa obediência a causa da nossa permanência e do nosso sucesso. Ficou claro para você? Eu e você precisamos obedecer a Deus em tudo. E depois de tivermos que tivermos obedecido e então colhermos as consequências, inclusive, da nossa obediência, devemos olhar para Deus e dizer, louvado seja o Senhor pela tua graça e misericórdia para comigo. Pastores, presbíteros, diáconos precisam ser obedientes a Deus. Nós fomos chamados a Deus ou por Deus para isso. E a nossa obediência costuma ser usada por Deus para fazer uma igreja forte e vibrante. Precisamos ser obedientes a Deus. Mas se nós acharmos que uma igreja forte e vibrante é construída pela nossa obediência, nós estamos perdidos. Nós, pais, precisamos ser responsáveis, obedientes na criação dos nossos filhos. Deus nos chamou para isso e Ele costuma usar os nossos esforços para encaminhar os nossos filhos a Ele. Mas se eu e você acharmos que filhos tementes a Deus são coisas que nós fazemos, nós estamos enganados. É a graça de Deus. É a misericórdia de Deus. Nós precisamos ser profissionais competentes. Deus nos chamou para isso. Ele costuma usar os nossos esforços como profissional, como instrumento do nosso desenvolvimento pessoal e até do nosso enriquecimento econômico às vezes. Por que não? não. Mas o que temos e o que somos, temos e somos por causa do Senhor. E o dia em que nós olharmos para o que temos e somos e acharmos que é resultado daquilo que nós fazemos, então nós estamos perdidos. Percebe, irmãos, qual é a questão que eu quero enfatizar com vocês aqui? Deus nos usa. Ele nos usa. Ele usa a nossa obediência para cumprir o seu plano. Mas saiba, Ele não depende de nós e da nossa boa disposição para que os seus planos sejam cumpridos. E sabe o que isso significa para mim e para você? Que eu e você precisamos trabalhar muito. Eu e você precisamos agir. Eu e você precisamos fazer. Mas com a mesma intensidade que nós precisamos agir, trabalhar e fazer, nós precisamos viver na dependência do Senhor. E nunca olhar para os efeitos das nossas ações e dizer, sou eu. Fui eu quem fiz. Fui eu quem realizei. Nós devemos olhar para os resultados das nossas ações e dizer, foi a graça e a misericórdia de Deus para comigo. E aí Música Obrigado.